O encontro de estudantes e professores do curso de jornalismo de um centro universitário da cidade foi na Casa Brasil. Os adolescentes já são alunos dos cursos de rádio e oratória e multimídia. Está sendo muito bom a aprendizagem, aperfeiçoar mais a forma da gente falar em público, para quem quiser seguir a área de jornalismo. E aqui a gente vai trazer algumas dicas para você. O primeiro é a questão da respiração, respirar bem antes ao falar, para que não fique aquela voz cansada. A questão também da postura, uma boa postura, ela facilita na hora de você entonar a sua voz. E principalmente beber bastante água, que é para deixar as cordas vocais sempre bem hidratadas. A atividade faz parte da responsabilidade social da instituição de ensino, que vai até a comunidade compartilhar o que está sendo produzido dentro do âmbito acadêmico. É interessante principalmente pela influência. Nós trocamos influências com eles, a gente aprende muito mais com eles, que já estão também na área, com a locução. E eles aprendem também com a gente nessa parte. O aprendizado também é uma coisa muito importante, tanto para nós quanto para eles. É uma experiência muito válida, porque aí eles vão ter a noção de como os professores falam, de como são utilizadas as vozes, as técnicas, o que precisa para eles utilizarem a voz melhor. O rádio e a comunicação é isso, é troca de experiência. Todos os dias eu estou ensinando e aprendendo também com esses alunos, porque essa troca de informação é aquela importante que agradece ainda mais o comunicador. Para o coordenador da Casa Brasil, o momento foi uma oportunidade única de compartilhamento de conhecimentos. Como sempre a gente priorizou parcerias, a gente achou de muita valia trazer mais informações para eles, além do que é prestado aqui na Casa Brasil. As responsabilidades sociais, elas têm essa proposta de fazer com que a comunidade tenha acesso a determinadas informações que outrora poderiam não ter acesso de maneira mais aprofundada.